A chegada do outono, pouco antes das sete da noite de ontem, derrubou as temperaturas em grande parte do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. Em todas as regiões, o tempo segue nublado, com períodos de sol entre nuvens e poucas chuvas. Em Porto Alegre, mínimas de 15 e máximas de 23 graus. Na região sul, o município de Herval registrará temperaturas mínimas de 8 e máximas de 20 graus. Em Alegrete, na fronteira oeste, os termômetros devem variar entre 9 e 21 graus. Os aparelhos que mais consomem energia são o chuveiro, o ferro de passar e a chaleira elétrica. Juntos, são os vilões da conta de luz. Mas para evitar que a utilização destes aparelhos se torne uma dor de cabeça, a saída é encontrar alternativas inteligentes. O consumidor tem que prestar atenção nos horários de maior e menor consumo. O pior horário do dia é das 6 da tarde às 9 horas da noite. O intermediário é das 5 da tarde às 10 da noite. Agora, se você quer economia, tem que utilizar estes aparelhos elétricos das 10 horas da noite às 4 horas da tarde do dia seguinte. O bandeira branca foi criado pelo governo federal para habituar o consumidor a mudar o hábito de vida, deslocando o horário de consumo. A tarifa convencional é um valor único, diferente dos horários de utilização do dia. Enquanto que na tarifa branca, esse valor é reduzido, se comparado à tarifa convencional, na utilização dos equipamentos fora da ponta. Para aderir a bandeira branca na conta de luz, você não pode fazer parte da tarifa social. Deve ter um consumo energético mensal acima de 250 kWh e ter o cadastro online. Só assim, estará apto a ter um desconto de 11 centavos por kWh no consumo de luz. E para fazer o cadastro é muito simples. É só acessar o endereço cpfl.com.br, clicar no banner tarifa branca, no pé da página tem as opções para quem já é cliente e quem vai solicitar uma nova ligação. Aí, é só preencher o cadastro e simular se há vantagem em aderir a bandeira branca ou não. Hoje, em horário de pico, o valor da tarifa de energia da conta convencional do consumidor residencial está em 40 centavos o kWh. Com a tarifa branca, o valor fica em 29 centavos o kWh. A partir de 2020, todos os consumidores terão a opção de aderir à tarifa branca. A exceção é para o consumidor cadastrado já com a tarifa social baixa renda, que não pode aderir à tarifa branca, bem como à iluminação pública.